Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do Estrategista. Hoje, para fazer análise da mega geração, mais uma vez, mais um trimestre, como no trimestre passado, a gente fecha o portfólio analisando ela e isso em grande parte, porque é uma operação muito tranquila. Dessa vez, em parte, porque eu tive um pouquinho de dificuldade com a RI, de ter acesso à teleconferência, mas de qualquer forma, a operação é bem tranquila. A gente tem uma operação de geração de energia renovável em grande parte. grande parte está composta por energia eólica, um pedaço por fotovoltaica, um pedaço por PCH, pequenas centrais hidrelétricas. De qualquer forma, uma operação, como eu disse, muito tranquila e o ciclo mais longo de investimento favorece uma operação onde a gente vai ver grandes mudanças de tempos em tempos, não todo trimestre, como uma operação, por exemplo, varejista. Então, assim, é mais um acompanhamento, a gente vê um resultado parrudo novamente que segue alinhado com a tese de dois pontos. A tese é basicamente embasada em um crescimento agressivo por alavancagem. Como vocês podem ver aí na tela, a gente vê um panorama das últimas aquisições. Além disso, o potencial de crescimento para 2021, 2022. Então, assim, a empresa, dá para ver, desde o IPO, mantendo consistentemente essa força dela de crescimento agressivo, certo? Vale observar, e aí eu acho que é importante ver, está ali embaixo, na última linha, a expectativa de conclusão dos empreendimentos, por quê? Para não assustar quando no resultado operacional a gente vê ali uma estabilidade year-on-year, terceiro trimestre de 2020 versus terceiro trimestre de 2019, dado que tem várias operações novas. Seria muito estranho se tivesse várias operações novas operando, participando já, e o resultado fosse muito casado um com o outro. Então, a gente vê uma estabilidade maior no dual diligence que a gente vai ver, mas é muito causada porque grande parte dessas compras ainda não foram acopladas na operação. A gente tem como segundo ponto da tese a melhoria contínua da operação. Isso daí a gente deve ver mais forte através da adição de várias operações e a manutenção de uma margem forte, possivelmente com uma melhoria de margem, porque elas devem começar a afetar a operação mais positivamente. Hoje em dia, eu vejo a operação mais como resiliente nesse período que a gente passou, do que propriamente com melhoria consistente. A gente vai ver ali, independente da safra mais fraca de vento que demorou para chegar e por aí vai, a gente ainda assim vê o quê? Vê uma redução na margem nesses últimos períodos, a gente tem visto uma pressão ali. Mas eu acho que isso daí deve tudo andar melhor uma vez que a gente tem uma normalização do planeta. Mais do que isso, a empresa mantém ali níveis de margem muito fortes, a gente vai ver isso aí no dual diligence. Então a gente já passa para um dual diligence, a receita líquida sobe 10%, que é justamente casado com aquilo ali que eu falei de uma estabilidade da oscilação year on year. A gente não compara com o período passado, por quê? Porque a gente tem uma sazonalidade de vento, de safra de vento, e a empresa ainda tem ali um primeiro semestre muito mais fraco do que o segundo semestre, devido às operações que a gente tem ainda ali no portfólio, deve ser com a diversificação, isso daí deve ficar um pouquinho menos sazonal essa operação. A LBE, que nada mais é do que a receita líquida, menos as compras de energia ajustadas ali, com ajuste, com crescimento de 8%, e é justamente a LBE que a gente usa para ver a margem de um EBIT ajustado estável, como a gente pode ver aí na tela, a margem atinge 80,9%, que é consideravelmente menor do que os 87,1% do mesmo período do ano passado, mas ainda assim muito forte. Então, novamente, acho que é muito mais uma questão de aguardar a entrada das novas operações do que propriamente ficar preocupado com esse reduzado pontual, que ainda mantém margens muito fortes. Em outro ponto mais positivo, a gente vê o lucro líquido com crescimento de 19% year on year. Então, a gente vê que é crescendo o lucro líquido, mesmo com investimento, por alavancagem, mesmo com investimento forte e alavancagem, então, assim, claramente aí a empresa está fazendo o dever de casa e está dando resultado, não nesse momento na geração de caixa operacional, mas muito mais na rentabilidade da operação. Quando a gente passa para o índice de cobertura da dívida, que eu gosto de manter aqui, uma vez que ela cresce por alavancagem e ela é bem agressiva, a gente vê que ele se mantém praticamente estável ali, de 1,06 para 1,10, mesmo com o crescimento, é sempre bom acompanhar, a alavancagem dá uma reduzida para 4,46 versus 5,97 vezes a dívida líquida sobrebite do segundo trimestre de 2020, isso em grande parte ajudado pelo follow-on, que dá uma injeção de caixa considerável, como a gente pode ver aí na tela, está de 880 milhões aproximadamente, o baixo custo de carregamento da dívida é o que favorece esse tipo de operação, não vejo com a decisão do Copom ontem, não vejo propriamente uma preocupação mais agressiva de aumento pujante de juros, mais do que isso, a própria indicação do Copom ontem de que é possível que a gente tenha subido a taxa de juros nos próximos anos, já começa a segurar ali a expectativa de inflação, porque sabe-se que o Copom já está com aquilo ali em mente, então aquilo ali mesmo deve ajudar a controlar um pouco mais a inflação e justamente talvez causar uma pressão menor ainda sobre uma possível subida de juros nos próximos períodos, não estou preocupado com isso aqui, a gente vê a evolução do duration, que é o tempo médio de pagamento da dívida e do custo médio na tela, então novamente tem ali uma quedinha no duration, um aumento leve no custo médio da dívida, mas nada que preocupe, especialmente considerando o crescimento agressivo que ela tem, o caixa cobre nesse momento, graças ao follow-on até o final de 2025 com folga, não preocupa em nada a operação neste momento, especialmente levando em consideração o crescimento como um todo, esse follow-on vale a pena lembrar, não vai ficar ali para manter esse índice de endividamento baixo, aquele dinheiro vai na verdade ser tocado para cima de novas operações, o que ao mesmo tempo que aumenta a alavancagem em um curto prazo, melhora ali a operação, aumenta a operação, causa o crescimento deles agressivo, que é justamente o motivo pelo qual essa operação eu vejo como muito interessante. Como curiosidade, os dados da plataforma digital de negociação de energia aí na tela, eu acho que é muito mais interessante a parte de business intelligence, que gera dados para eles terem uma compreensão melhor do funcionamento do mercado de livre de energia no Brasil, então essa parte eu acho que ajuda muito, médio e longo prazo, mais longo prazo, para uma compreensão melhor desse mercado de energia, uma vez que eles virarem players maiores no mercado, mas não é muito relevante nesse momento, é mais um gatito de curiosidade para quem quiser pausar. Finalizando, a minha posição está aqui do lado, então é uma operação que eu venho levando e quero ainda bastante aproveitar desse contínuo crescimento agressivo, eu estou muito comprado na operação desde muito antes, eu vejo a operação como bem resiliente, isso a gente viu durante esse período, tem visto em geral mesmo com o crescimento mais agressivo por alavancagem, eu gosto da agressividade do crescimento, é uma parte que me agrada bastante, a gente está vendo, especialmente com compra de operações, como a do Shui, mais diversificadas no que Tanji, de safra de vento, isso deve dar uma normalizada no ano como um todo na operação, então isso deve favorecer bastante a continuidade, a consistência mais tranquila, mais normalizada da operação, acho que é um ótimo ativo para investimento no longo prazo, especialmente se tratando de energia renovável, super em voga, acho que grande parte do futuro da geração de energia está nesse tipo de operação, estou feliz com as expansões, desculpa, e com a seriedade da gestão, a gente vê paulatinamente eles cumprindo o prometido, e justamente andando na direção que eles se propuseram a andar, e a gente deve ver mais novidade com esse caixa todo, esse follow-on que se segue, o quarto trimestre de 2020, deve ser bem interessante, talvez um primeiro trimestre de 2020, mas a gente deve ver mais movimentação, de fusão e aquisição, justamente aproveitando esse caixa mais agressivo que eles têm, a dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, é só ir lá falar comigo, não tenho qualquer problema em responder nenhum questionamento, agora o carro do ovo, se não me engano, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com mero detalhe, até a próxima análise, um grande abraço!